Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Quero pegar distintivo rosa. De qual é desses distintivos novos? Ficou bonitão, mano. Caralho, não dá pra roubar nada, nada, nada. Nada, nem ainda. Chegou o cara aqui na área, hein. Quando eu afogar, irmão. Já vamos chegar alombrando lá, então. Olha, o The Beats tá pro reto. E chotou os caras, chotou os caras. Vamos lá grudar eles. É isso. Aliás, porta. Rouba esse carro aí. É isso, New Pond, caralho. Aqui não. Só mete o pé, só mete o pé. Isso que é? Tamo prejudicando os caras aqui que tá roubando a área. Tem gente aqui? Tem. Vamos lá nos trailers do dinossauro. Eu tô aqui. Cara, eu acho que era um arco anjo, peraí. Quando você rouba, você não pode saber quem é, porque senão fica com remorso, New Pond. Ô, Robert. Você aumentou o tempo de esperar ou... Tá roubando, peraí. Vamos ver se vai conseguir. Mano, não faz sentido. O Robert já roubou duas vezes e eu ainda não acertei o time, velho. Tá na segunda dele já. Ele entrou. Mano, eu acho que você fica igual uma barata correndo das casas. Eu fico só parado na frente da mesma casa, porra. Ela chamou a polícia aqui, mas eu não vou correr, não. Tá. Liocondes, tá onde? Vem aqui no posto, tá aqui. Aqui é barrala, irmão. Só precisa de um trato. Veio lâmpada, literalmente. Quatro lâmpadas. Vamos. Tá onde, Levi? Dá pra vender então? Entrei, entrei, entrei. Vamos manchar? Boa, boa. Boa. Desce da moto. Mano, o foda é que esses treinos... É muito pouca coisa, mano. Vale a pena não, velho. Eu tenho que ficar esperando uma hora as paradas. A maioria das pessoas tava negociando. Vai roubar quatro coisinhas. Aí é osso. É bom aí, Levi? Saindo da cara que achei nada. Uau. Tem que roubar a mansão. Pois é, mano. Isso aqui quatro coisinhas eu vou achar nada. Neira, neira. Passa no postinho aqui, Levi, se puder. O que você fez com o carro? Tá aqui. Dá pra desmanchar, fazer alguma coisa? Pode ficar nele mesmo, né? Chegando aí. Tem muita gente roubando aqui. Tá louco? Mano, acho que tem umas três, quatro pessoas aqui. Roubando. Ei, madame. Foi roubado aí, velho? Eu não. Posto 28, esse que é mais apostadinho. Quer me dar esse carro aí, não? Opa, claro. Qual que é o seu nome? Meu nome é Tiana de frente. Olha. E o seu? Continua aqui ou vamos pra outro lugar? Ah, galera. Chegou o momento que eu encontrei uma gata dentro do roleplay. Puta que pariu. Meu nome é Levi, hein, madame. Ah, prazer, Levi. Quer me dar seu carro? Quero não. Quero não. Alô? Quero não. Tá fazendo o que por aqui? Tô roubando no caso, e você? Também. Você tá sozinha? É, mas eu acho que vamos pra outro lugar, velho, que aqui tá foda. Eu sei de muita coisa. Ah, é. Tipo o quê? Essa dona aí que tava roubando minha casa. Acho que essa aqui que tá roubando nossas casas aqui, velho. É, ela que tava roubando. Que roubando as casas de vocês o quê, rapaz? Tinha um cara ali também junto com ela, eu acho. Eu vou te falar o papo, tá, madame? Se você não roletar daqui o mais rápido possível, aqui é um lugar muito perigoso. Você tomar tiro, facada e os caralho aí é dois tapos, entendeu? De quem? De você? Ué, não tem dia. Você tá sendo debochada? Não, eu tô perguntando, uai. É, é meu mesmo, é meu mesmo. Ah, tá bom, Davi. É Levi, ô, Lerdona? Tá bom, Levi. Toma roleta aí já. Cuidado com o capui também, valeu? Ai, você desmaia ou uma? Ai, desmaia ou uma? Ai, eu que nem jaca. Nossa. Nossa, não chama o médico aí, velho. Quem ir embora tá doido? Tá louco? Oxi. Chamar a médica aqui, se não chamar a médica, chama a polícia, a gente leva o preso. Misericó, a gente chama a DM. Socorro. Desmaiei uma garota. Que que aconteceu? Ah, eu acho que sua pressão abaixou, Dona. Não vou mentir pra você, sua pressão acabou abaixando. O sol tá quente, né? O sol tá muito quente aqui. Que que aconteceu? Ah, lá, lá. Isso aí, isso aí que que aconteceu, ó. Pede que eles estão indo aí. Mano, vamos roletar que esse lugar aqui tá tenebroso. Ah, lá, e você não sabe quem que tá aqui. Alô? Chega em casa. Levinho. Estão indo. Uhum. Ô, valeu, galera. E aí, como é que tá? Tá bem? Tá bem, então. Ah, tô daquele jeito, né? Tu conhece esse carinha aqui? Conheço. Oxi. Conheço. A gente tá ligado, né? Deu uns matchzinhos aí no... Cadê o Célio? Como é que chama? Alta Love aqui? Metro Love. Metro Love. Aí tá ligado, né? Rolou um clima. Você nem fala comigo, se liga. Ah, não. Então foi mal, viajei, porque só rolou o clima da minha parte. Não. Você gosta de chamar o Médico? Eu chamei aqui, eu falei que não precisa abrir mais não. Você tá falando comigo. Ah, não. Foi mal, então. Ah, você é... É seu namorado? Não, não, não. Que namorado a gente tá só roubando por aí, por aí, na vida, entendeu? Ai, vocês tão ficando. Mulher, que é muito diferente. Não. Que é BV. Não rolou, entendeu? Eu sou BV mesmo. Então você deu chamada aqui. Médico já tá vazando. Ah, você é BV. É. Então vamos lá, Médico. Deixa o Davi aí. Mano, é Levi, velho, cara. Levi. Ô, uma pena aí que vocês foram roubados, hein, gente. Fica perto. Oi, amigo. E aí, ô, doutor. A gente foi roubado? Talvez, meu amigo. Consegue dar uma carontinha lá pra cidade? A gente foi roubado. Ué, mano, claro que eu posso. Vocês foram pra onde? Mano, eu tô na lojinha. Tá aqui mesmo. Vocês vão pra onde? Vai subir pra Lêpa ou descer mansão? Mano, não sei, velho. Tem que ver cadê o Lil Pondi. Citar, ele sumiu. Eu acho que ele foi de ralo. Guardar a moto e economizar gasolina. Alô? Tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Tipo o quê? Como é que você sabe que a gente foi roubado? Cara, o cara que passou ali acabou de passar falando que roubaram um grupo ali de gente que tava roubando na área. Aí eu vi, aí eu vi que vocês estavam tudo a pé aí. Eu imaginei, entendeu? Uma pena. Tá valendo a pena roubar nessa área aqui. Você não tem nada a ver com isso, né? Nada. Não conhece também, né? Nada. Mas tô vendendo lockpick. Quer comprar? Quanto você tá vendendo? Ah, baratinho pra você. Quanto você paga? Aqui nas praias aqui tá tudo bom, viu? Quanto você vende? Você tá com muito dinheiro? Pouco dinheiro ou mede dinheiro? Eu tô com pouco. Tipo, eu tenho uma lock aqui. Aí, né? Não costumo usar muito. Então, 4 mil venda. Tá bom, eu vi um beijo, viu? Sério mesmo? Você quer? Ah, venda de droga. Eu quero o quê? Claro que não. Eu não tenho dinheiro pra isso. Tá, então fechou. Você quer comprar a minha? Quanto você vende? 3 mil é muito bom. 2.500. Ô, mei, beijo, viu? Beijo. A gente se vê por aí. Caralho, querendo passar a faca. Bora? Vamos lá no norte lá. A gente já não tá no norte? Mais norte. Falei, então eu posso guardar a mão. Então dá. E aí, a Gabi não vai. É só uma. Você tem medo da namorada no joguinho? Moleque, olha pra minha cara. Você acha que eu tenho medo da minha namorada no joguinho? Você até é pavor, parceiro. Até é pavor. Tá ficando de sacanagem? Você atropela ali a lenda ali, desmaia no primeiro dia. Na hora de dormir aqui, olha aqui, ó. Dormindo do lado dela. Hum, engraçado. Seu primeiro dia me apoiando, você já faz um negócio desse, né? Você tá maluco? Ô, minha gatinha. Foi mal, mano. Foi mal. Esse é meu personagem. Eu nem queria fazer esse personagem mais. Você tá louco? Você tá louco? Nela, daqui a pouco manda mensagem pra ela, perguntar, amor, vai dormir aqui ou vou dormir sozinho? Se for dormir sozinho, aí já fala que eu trolo de novo aqui no jogo. Agora se for dormir junto, já ajudinha aí, ó, metagame. Toma o ban, galera. Ô, minha gata. Eu boto o peito na frente, pode ficar tranquilo. Mulher é brava, galera. Você tá achando que eu tô brincando, né? Volta no outro dia, Levi e Pastor. Irmão, chuva de glória e os caralho, velho. Tá louco, é? Mano, eu vou ficar sem gasosa. Aí no poço da... Olha o caminhar dos elementos, é o passo bem lento. Canhão, faca na cintura. Disposição pra tombar duas viaturas. Mano, e a reunião com o Mano Maconha? Cara, o que acontece com essa reunião com o Mano Maconha? É... A gente não tem suprimento o suficiente que eu quero ainda, tá ligado, galera? Vou explicar um pouco pra vocês qual que é o objetivo. Mano, a gente ainda não sabe como vai ser o destino da cidade. A gente só tem fofocas por aí, né? Tipo assim, ah, vai ser facção, vai ser sei lá o quê, vai ser sei lá o quê. Então o que que eu quero? Eu quero ter um estoque da hora. Seja de arma, seja de droga, seja de... Enfim. Pelo menos pra gente poder trabalhar junto, tá ligado? E vamos supor que role alguma coisa e tenha que estartar de um jeito. A gente já tem estoque, sacou? E aí, vocês estão por onde? Por que que eu não tô trabalhando agora? Por que que você não faz dinheiro pra fazer? Porque quem sabe como é começo de cidade? No começo, mano, o trabalho vai te levar de zero a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, se você trabalhar pra caralho. Mas quando o ilegal liberar, os pontos do ilegal que vai fazer as paradas girar e tudo mais, a gente tá falando de uma grana muito maior, vocês estão me entendendo? E é essa grana que eu tô almejando. Eu não tenho interesse agora em ter 20 mil, 30 mil, 100 mil na conta. Na verdade, no joguinho eu nunca tive interesse em ser milionário e ficar com 25 milhões na conta, tá ligado? Isso aí nem importa. Mas o ilegal pra mim é o sagrado, é o que importa muito. Então o que que eu quero? Ter arma, ter bala, ter os poderes, tá ligado? Tem as paradinhas que vai poder fazer girar. E aí, madame? Cara, imagina tu com essa motona ali, hein? Imagina. Nossa, véi. Nossa, véi. Só não vou te falar eu na sua garupa, porque não sei se é casado com todo respeito, mas eu tenho a lockpick aqui, hein? Agora imagina eu no teu carro? Nossa, pode entrar agora se você quiser. Não. Ah, pera. Você no meu carro e eu fora dele, né? É, lógico. Ah, perfeito. É que aquele ali é seu namorado que tá abastecendo. Não, não é não. Não é não? Não. Sabe, tem uma informação de onde é que tá o bombadinho aí da lockpick? Claro, claro. Tu quer me passar seu número pra eu te mandar aí? Lógico. É 109. Aí, ó. Tô compartilhando meu contato. Você tá vendo aí? Não. Você é a Viviane? Isso. Manda aí. Aí, ó. Você consegue ver meu número aí? Porque eu não tô vendo seu aqui não pra eu te mandar. Mandei mensagem aí. Tá, deixa eu te mandar aí. Mandei. Cara. Foi um prazer, viu? A gente se vê, viu, Vivi? Se quiser dar um rolê, tá ligado. Tá. Roberto? Tirei na garagem. Cadê tu? Tá ligado, né? Você viu? Mano, eu tô aqui, véi. Tô em paleta. Já abasteci. Tô online. Nós aqui na... Mas filho, tá aqui atrás. É só a gente me roubar aqui. Se der merda, ele... Não, aqui atrás onde? É na rua que a gente sempre rouba? A última aqui? Ah, em frente à loja de roupa. Assim, rouba na primeira casa. Na frente da loja de roupa. Pode passar. Já tô aqui, então. Não, aqui atrás. Alguém já conseguiu? Não, não. Ainda não. Passa um pão no carro. Ah, tá, né? Já passeceu ali. Tá, tá de boa. O carro não era preto? Mas ele tá um pouco sujo, ó. Quer ver? Passando aqui. Dando um tapinho aqui. Limpando aqui também. Aqui também tá bem sujo. Aqui atrás tá um pouco imundo. Aí limpa aqui também. Aqui também tá perfeito. Aqui tem mancha de sangue. Ok. Limpei, limpei. Agora o talento vem no 3, 2, 1. 3, 2, 1. Você viu que eles liberaram as rocãs, né? O que que é rocã? É moto? É. Agora tem moto pra caralho. Mano, como é que limpa esse carro aqui, véi? É, tem que levar no lava jato, pô. Nem a pau. Juro, juro. Tipo, lá no... Tá no China, tem o lava jato. Aí você passa lá, dá uma buzinada e lê pro carro. Ei, Liu Conde, mano. Tava onde, velho? Cachorro mordeu, irmão. Não acredito, velho. Esses cachorros de hoje em dia. É, vou já ir, irmão. Preciso do seu carro, irmão. Hum, uma pena, velho. Tô longe agora, mano. Tô aqui pro lado dos paletos. E quem conseguiu? Foi você, conseguiu, Babi? Ah. Tá em alerta. Tá no time, não. Eu tô parecendo um imigrante. Mano, você tá, velho. Mas esse era o propósito? É que eu tava... Oh, shit! Liu Conde tá onde, mano? Meio cara de imigrante. Nigga, vou já ir, irmão. Vou colar com você, bro. Shit! Ai, caralho. Mano, eu tô na fome, hein, velho. Nada ainda. Alguém? Nada ainda. Não, não, não. Chega! Não, não, não. Chega! Da minha mente. Mano, não vira roubar essa trailer aqui, não, velho. Não tem nada. Mano, você sabe alguém que tá comprando cartão? Mano, não tem nem ideia, velho. Também não sabe, não. Pra procurar, não é? Mano, tô usando essa estratégia. Tô indo nessa porta aí, mano. Mano, só fica parado na frente dela, pô. Vê a DM do Metro Pit, tem nada, tem nada de DM. Lopap... Até amanhã. Espero que esteja preparado. Fique de pé. Lopapitsu, namorado, está contando com suerte. Espero que você aguente uma chuva de bala, hermano, diálogo. E você nem imagina quem está pra voltar. Pela, minha moto foi pro caralho. Nem imagino quem foi. Vou imaginar quem vai voltar. Tá roubando sozinho, ó? Tô mesmo. Nossa, mano, tô na fome, velho. Ó pra cá, pra roubar com nós, pô. Pra moto não cair. Notas! Valeu do bem, valeu do bem. Você iria dentro ou você iria fora? Carninha cozida com batata. Com a fumaça saindo bem na sua tela, ó. Dentro ou fora? Dentro ou fora? Só faltou o arroz. É demais também. Muito bom. Babi? Oi? Tudo certo aí? Nada. Até agora essas casas estão horríveis. Aqui. Aqui no dinossauro com o touro urbano é que tá dando bom, viu? Eu não ia parar de tomar vigilância, tia. Mas não parei não, você acredita? Tentei. Mas não consegui não. Na verdade, eu nem tentei. É, minha moto já era, me arrondou a pé. Enquanto eu for passar aqui pelo dinossauro, alguém me busca aqui. Tchau. 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 Para na frente da porta. Quanto tempo, hein? Hoje vai ser só comer. Hoje eu tô só pra comer lança. Dois minutos? Vai, mano. Todo dia é isso, é roubar, roubar, roubar. De onde cês tão? Paleto. Você tá de que, o Foconde? Tô do Paleto aqui. Tava de van. Achei uma van perdida, já era. Brasileira que vai morrer. Mano, eu acho que já deu, mano. Um time, mano. Será que aconteceu? Eu não tava aí nessa merda. O ponto tá em alerta, mano. Alguém entrou? Não. Acho que tem gente roubando aqui, mano. Não é possível. Chegou mais duas van aqui. Não para de chegar, gente, porra. Tô chegando, man. Porra, mano. Mano, acho que vou roubar um caixinha, velho. Cê tem lockpick? Não. Tem uma. Aí é melhor roubar um carro, não? Roubar um carro pra quê? Pra andar, né? Na hora que precisar. Onde cê está, mano? Ô, rouba o Temer, hein? Rouba o Temer ali. Que atrás? Tô aqui no dinossauro, aqui no trailer. Quer vir? Será? Tô furando a galera de Paleto, vem aqui. Nossa, tem muita gente aqui. Tô roubando ainda. Ponto em alerta. Mano, aqui tá muita gente roubando esse pá, velho. Vem voltar pra outro lado. Tô de panto. Vamos voltar pra lá. Buscar aqui no posto aqui da... Da highway? Buscar aí, a gente vai pra onde eles estão? Pode ser, pode ser. Manda sua lock aí. Mano, vamos descer. Ó, eu acho que isso que eu tenho que ser esse aqui, mano. Vê se vocês vão pegar o ponto. Fala pra mim a numeração. Quando o helicóptero parar a hélice com vocês dentro... Já aconteceu esse momento. E eu fiquei mais calmo que o piloto. Pegaram o código? Onde vocês estão? Minha gasolina vai acabar, velho. Fala de novo. Não, repete. Quando o helicóptero parar com vocês... E você estiver dentro dele... Peraí. E eu fiquei mais calmo que o piloto. Você ficou mais calmo que o piloto? Sim. E eu que ajudei ele. Tá, peraí. Eu pus a mão pra fora assim, peguei a hélice com a mão e rodei. A hélice voltou a funcionar. Então... O que que eu posso falar com vocês? Aonde que a gente chega pra roubar... Logo depois chega um tiquinho de gente a mais. Então, a gente tem que já chegar e roubar e sair. Pegaram o código? Tem. Mano, o que isso tem a ver com o helicóptero e que você ajudou o piloto? Eu acho que eu entendi. E não sei se eu entendi. Ah, cara, porra, 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 porra! Mano. Deixa eu te explicar. Quando eu fui reformar o meu quarto, o cara me cobrou muito caro no preço dos móveis. Sabe o que é que eu fiz? Eu mesmo construí os meus móveis. Moleque, tu é mentiroso para um caralho. É isso que eu tô entendendo? Porque eu não tô entendendo essas linguagens de sinais, não, velho. Eu mesmo construí os móveis da minha casa. Eu mesmo, filho. Ah, porra! Não tô entendendo nada, velho. Um dia eu fui nadar... Porra! E não sabia nadar. Eu cheguei pra nadar e aprendi. No outro dia eu já tava dando aula de natação. Mano! O que isso tem a ver? Começou do piloto, depois do quarto, agora é natação. Tá se entendendo onde você tá querendo chegar. Eu também não tô entendendo, não, velho. Vocês não estão pegando o código. Você tá nadando, nadando, tá chegando no lugarinho. Nossa! Mano, tinha alguma coisa na pista, né? Vocês não estão pegando o código, tá? Pera, helicóptero... Armário... Nadar... Você é fã do Neymar?